Senador, queria que o senhor falasse para a gente qual a importância de se regulamentar as redes sociais, sobre o PL das fake news. Olha, eu acho que a Câmara está fazendo um grande trabalho. Eu tenho dúvidas muito sinceras e profundas sobre dois aspectos. Primeiro, nós sabemos que a internet é um grande benefício, é uma grande ferramenta para a humanidade. E sabemos que há malícia, que há perversão na sua utilização. Por isso, o projeto de lei tem um grande sentido a cumprir. Agora, as várias tentativas de criar órgãos para cuidar de mensagens, de postagens, enfim, da comunicação digital, essas várias tentativas têm deixado todos nós com o pé atrás. Hoje mesmo, nós não sabemos quem será o árbitro da malícia, ou seja, o árbitro competente para tirar a malícia, a perversão deste uso. Eu prefiro que sempre seja o Ministério Público e o Judiciário. Criar qualquer agência neste momento, conhecendo-se os antecedentes dos governos do PT, é algo muito perigoso para a liberdade de expressão. Por isso, o ponto nevralgico, para mim, nesse grande esforço que a Câmara está fazendo, é não criar uma repartição pública que será contaminada pelo radicalismo, seja deste, seja de outro governo, e sim confiar nas instituições, Ministério Público e Judiciário devidamente aparelhados. Muito obrigada, senador. Obrigado, senador. Oi, você chamou aí? Obrigado.